Você não pode dar informação falsa de saúde. Para a pessoa desinformada é perigoso, não é? Pode ser fatal para ela. Como na Covid foi, né? Você viu tanto de gente que morreu por conta de notícias falsas que foram propagadas durante. Desinformando os outros, querendo que a pessoa seja, digamos, um negacionista. Não sei quem disse que essa vacina faz mal para a pessoa. Já escutei também gente falando que morreria se tomasse a vacina. Acho que o principal malho das desinformações sobre a saúde são que elas se disseminem a ponta das pessoas desacreditarem nas instituições. Agora eu, graças a Deus, eu estou em dia. Claro que às vezes a gente toma e ela dá uma reação. Mas essa é toda a vacina, né? Porque eu sou gente, não é por isso que a gente não vai tomar. Toda informação correta você absorve. Se for a FICM, você descarta. Por isso, o governo federal lança o Saúde com Ciência, uma iniciativa interministerial que assume o compromisso de fornecer informações confiáveis sobre vacinas e outros temas da saúde pública, valorizar a ciência e combater os efeitos nocivos da desinformação sobre saúde. Baseado em cinco pilares, o programa vai garantir ao cidadão acesso a informações respaldadas por evidências, difundindo mensagens e orientações seguras. Acesse o portal e informe-se de maneira segura.